Senhor presidente, demais colegas, pessoas que nos assistem, mandar um abraço aqui para o senhor Enildo Benedicto Miranda da Serra, que é um telespectador assíduo da TV Assembleia. Parabenizar onde eu estive na solenidade semana passada, do CRO Capixaba, Conselho Regional de Odontologia, onde foi dado posse à nova diretoria do Bienio 2017-2019, onde pude participar e quero parabenizar a toda a nova equipe, desejando-lhe sucesso nessa nova caminhada. Então aqui foram empossados a doutora Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, como presidente, a doutora Regina Maria Moura, doutor Júlio Marcos Rosalém, doutora Lícia Aguilar Freitas e doutora Maria Helena Monteiro de Barros Mioto, também a doutora Fernanda Carneiro Nunes, doutora Bianca Mataveli e doutora Fabiana Freitas Nunes. Também tiveram presente lá algumas autoridades, inclusive o vereador de Viana, doutor Marques, doutor Marques também que é dentista, fizeram-se presente nessa reunião e outras pessoas, inclusive também, se eu não me falho a memória, Fabiano representando o doutor Hércules. Então foi uma solenidade bonita, desejo assim sucesso, uma entidade tão séria, deputado Sando Locutor, que representa o nosso estado de Espírito Santo, que é a CRO, Conselho Regional de Odontologia. Encaminhar assim também um pedido ao governo do estado que tenha alguém, deputado Ismael, do Conselho Regional de Odontologia, fazendo parte na questão da saúde, que eu acho que é de suma importância, porque várias e várias doenças começam pela boca, né, deputado Bruno Lamas? Então sim, por que não uma classe tão séria fazer parte do conselho no estado de Espírito Santo, representando a odontologia do nosso estado de Espírito Santo? E aqui só lembrando também, aproveitar o ensejo, que o Serra Futebol Clube está retomando suas atividades. Passado um período de longas dificuldades, foi eleita a nova diretoria, agora o presidente é o nosso amigo João Piol, que está na frente da presidência do Serra Futebol Clube, e assim, atravessando por muitas e muitas dificuldades, porque alguns presidentes que ali passaram, fizeram um trabalho tão correto como deveria ser, doutor Severino. Então assim, ficou a desejar e ficou com grande dificuldade o Clube do Serra. Mas tem pessoas sérias à frente agora, também, não dizendo que os outros que passaram, mas alguns não ergueram a bandeira como deveria ser erguida, e essa nova diretoria está na incumbência de colocar o Serra novamente no estado do futebol capixaba, e brasileiro também, que eu acho que merece, que é a maior cidade do estado de Espírito Santo, e por que não também ter um time de futebol que represente a altura. Então até no dia 25 agora começa a segunda divisão estadual, e vai haver jogo no estádio de futebol do Serra. Os deputados aqui, o deputado Nunes está convidado, os deputados mais que quiseram comparecer, que é importante também esse incentivo ao esporte capixaba, e o Serra é uma grande equipe, deputado Ismael, e por que não também continuar fazendo o que vinha sendo feito. E ao governador do estado, como se falou muito em educação, na gestão passada, deputado José Rocha Esmeralda, eu solicitei ao governo que fosse construir uma escola de ensino médio na região de Nova Carapina, e aquele projeto ficou pronto, mas não foi instalado. Então lá tem muitos alunos que vão para Maringá, Porto Canoa, para estudar à noite, Barcelona, e é de suma importância. Inclusive a prefeitura da Serra disponibilizou, através do prefeito Aldifas, uma área para que se construa essa escola. Então assim, eu preciso do empenho dos colegas deputados e do governo do estado, com esse olhar aprimorado, sim, que tem pela educação, para que nós possamos minimizar essas coisas que vêm acontecendo, na falta de vagas em escolas do município da Serra, principalmente do ensino médio. Então é importante esse olhar, não é difícil, eu acho que dá para se construir, como o padre Honório reclamou de algumas questões aqui, nós vamos marcar uma reunião com o nosso secretário Haroldo, para que a gente haja um consenso nisso, para que essas questões não aconteçam no município onde a V. Exª destinou aqui, mas em outros que eu ouvi que vêm acontecendo, que eu acho que é tempo de acertar, e a gente apontar para o governo também, onde está errando, deputado Freitas, se a gente acha que está errando, para que a gente possa corrigir. Eu acho que a função nossa também, independente de posição ou não, é indicar para que a coisa aconteça, e que nós somos os olhares do povo capixaba. Muito obrigado, presidente.